Olá meus amigos, um dia de muita pá para todos nós. Hoje, exatamente 13 de setembro de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Entre a Terra e o Céu. Nós vamos, primeiramente, fazer a nossa prece de gratidão, que será realizada pela nossa querida Narumi. E logo depois, a nossa irmã Amita irá fazer uma recapitulação do capítulo 13, titulado Análise Mental. Vamos orar? Senhor Jesus, amigo querido, mestre dos nossos corações, te agradecemos por mais um dia estarmos reunidos aqui para aprender as tuas lições de amor. Essas lições contidas nesse livro, Senhor, têm nos ensinado tanto sobre a nossa vida, a reencarnação, sobre os sofrimentos necessários para que possamos evoluir. Que tudo tem um motivo e nada é por acaso. E que sempre temos a assistência dos nossos amigos espirituais. Nunca estamos abandonados, porque a tua misericórdia nos acompanha em cada passo do caminho. Obrigada por esse banquete de ensinamentos, esse oásis que possamos compartilhar com nossos amigos, nesse ambiente fraternal, e levar através desse vídeo, para mais corações escutarem e aprenderem essas lições divinas. Te agradecemos, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja o que eu sou, Senhor. E aí, Aramita? Conta pra gente sobre o capítulo 13. Vocês estão lembrados que, ao trazerem Antonina de volta à casa, o avô dela continuava lá, cochilando, né? Dormindo. De cócras. De cócras, cansado. Pensando, pensando. É, pensando que eles prometeram ajuda. Então, o Clarencio, o Hilário e o André Luiz se acercaram dele, o Clarencio, para prestar assistência a ele. O Clarencio pediu para ele fazer uma prece. Ele disse que não sabia. Olha o poder da prece. Aí, o Clarencio fez uma prece em favor dele, para Deus ter piedade, interceder, e aplicou um passe, né? Fluidos magnéticos, para ele recordar, né? E Clarencio explicou, para nós e para o André Luiz e o Hilário, que todas as nossas memórias ficam arquivadas, né? No labirinto da mente. E que o homem, um dia, será capaz, de tal forma como opera um apêndice, ser capaz de ter acesso a esse labirinto mental. Estamos aí, vamos ver o que vai recordar o seu Leonardo. Meus irmãos, o nosso amigo Augusto não pôde se fazer presente, então, o nosso querido amigo Wesley vai emprestar sua voz para o Clarencio, tá bom? Aí, eu vou pedir para a nossa amiga Carlinha emprestar sua voz para o Hilário. Lembrando que, na última fala do senhor Clarencio, ele disse, a mente, tanto quanto o corpo, pode e deve sofrer intervenções para reequilibrar-se. Nós estamos vivendo um período, 2024, que as pessoas começam a perceber essa necessidade dessa intervenção na mente, essa intervenção psíquica. Às vezes, a gente acredita que é só uma questão de mudar a atitude, de ressignificar a atitude. Também, mas não é só isso. É necessário nós irmos no cerne da questão. Em que momento? Por isso é que ele usou esse termo aqui, eu achei interessante, cirurgia psíquica. Então, a cirurgia, você vai lá com bisturi, algumas vezes terá que ser retirado alguma parte. E ele diz, tanto quanto hoje, vai avançando em técnica operatória, com vista à necessidade do veículo matéria carnal. No grande futuro, o médico terrestre desentranhará um labirinto mental com a mesma facilidade com que atualmente extrai um apêndice condenado. E aí, Hilário arregalou os olhos, espantado, feliz, e exclamou em voz quase gritante. Ah, Freud, como vistes a verdade, como detinhas a razão. E aí, se nós lembrarmos do psicanalista Freud, Sigmund Freud, ele nasceu em 1856 e desencarnou em 1939. Neurologista e psiquiatra austríaco, criador da psicanálise. Ele não era psicólogo, mas ele criou a psicanálise. E o que era o movimento da psicanálise? Primeiro, ele fazia perguntas, ele questionava, esperava o outro responder. Mas ele, vamos dizer assim, acabava fazendo muitas perguntas porque ele acreditava que as respostas estavam dentro. Até um determinado momento, uma paciente dele, esse mês, estressou, disse, mas por que você pergunta tanto? Por que você não deixa eu falar? Deixa eu falar do que tem dentro de mim. E aí surgiu a psicanálise, ele escuta o paciente, deixa o paciente falar. E ali ele vai linkando, fazendo as anotações. É um trabalho quase que silencioso do psicanalista. No caso dele, ele não era psicólogo, mas era formado em medicina. E ele iniciou todo esse trabalho. E aí, muito interessante porque, às vezes, a gente quer fazer uma mudança externa sem começar pelo começo, que é realmente a interna. Nós estamos aqui estudando, nós estamos ouvindo o Evangelho, nós estamos ouvindo as citações do Sr. Clarencio, ouvimos ainda há pouco Kardec. Todo esse movimento que a gente está ouvindo, a gente está fazendo o que nesse momento? Uma auto-reflexão. E nós temos uma outra ajuda, o trabalho da espiritualidade. Sabe o trabalho de Freud em ouvir e fazer poucas intervenções? Mas pensa nisso, pensa naquilo. Nós temos hoje um Freud ao nosso lado, o teu anjo da glácia. Então, às vezes, a tia fala algo aqui e aí ele aciona dentro de ti. Olha, isso aqui mexe com isso daqui. Aí você fica... A gente não tem noção do trabalho que a espiritualidade realiza sobre cada um de nós que já temos a boa vontade. Agora, a tia, a senhora está dispensando, então, o trabalho da psicologia, da psicanálise em absoluto. Há situações tão complexas que, às vezes, é necessário ser um profissional intervir. E, algumas vezes, até um psiquiatra. Então, a gente começa a perceber que tudo começa na mente. Então, para eu ser um profissional resolvido, para eu ser uma mãe resolvida, um pai resolvido, uma irmã, um irmão resolvido, eu tenho que ter essa maturidade mental, que é o que nós não temos, esse equilíbrio mental. Eu tenho que saber das minhas dores, das minhas necessidades, das minhas fragilidades. Eu preciso saber quem eu sou. Para quando eu for ouvir uma história, eu entender por que aquela história que eu ouvi me incomodou tanto. Ou por que eu tive aquela atitude naquele determinado lugar. Então, como é que eu posso fazer um concerto na minha casa? Não é um concerto de música. É um concerto realmente com S. Se eu não sei aonde está quebrado. Se eu não sei aonde tem uma fissura. Então, eu preciso primeiro saber quais são as minhas fragilidades. Reconhecer as minhas fragilidades. Assumir as minhas fragilidades. Para eu poder viver melhor. Vamos pegar aqui algo que a gente não tem. Ciúmes. Ninguém aqui tem ciúmes. Graças a Deus. A gente põe ciúmes, a gente até mata. E é algo que nos faz, nos tira do sério. A gente enlouquece. Há quem não durma por conta dos ciúmes. Há quem vai ao inferno por conta dos ciúmes. Mas se eu não reconheço que eu sou um ser possessivo, ciumento, como é que eu vou me tratar? Eu não tenho como tratar. Porque nem eu identifiquei a fissura, a patologia, a enfermidade. Então, é por isso que ele usa esse termo aqui que eu achei muito legal. É essa cirurgia psíquica. Essa intervenção. E às vezes a gente sozinho não dá conta. Por que a convivência é boa? Porque o outro olha para ti e pensa assim, você é insuportável. Você fica com ódio. Porque realmente você é insuportável. E essa convivência com o outro, o outro vai te dando feedback. O outro vai te dando feedback. Aonde a gente tem que melhorar. Por isso que sozinho ninguém evolui. A gente evolui se a gente estiver em sociedade. E, tia, ele fala aí do Freud, que o Freud tinha razão, porque quem descreveu o primeiro tópico da vida mental foi o Freud. O inconsciente, o pré-consciente e o inconsciente. E, na teoria do Freud, no inconsciente fica tudo o que a gente não tem condição de ver ou não quer ver. E, como é claro que o Freud não ia falar em reencarnação, a gente tem memórias inconscientes que ele diz que são heranças filogenéticas. Que é do filo da raça, do nosso... enquanto espécie. E é por isso que ele está dizendo isso, porque ele está falando da memória que ficam os arquivos. Então, no nosso inconsciente, na teoria do Freud, vai tudo o que a gente não quer acessar ou não tem condições de acessar. E, quando ele aborda o inconsciente, ele não está falando de vidas passadas. Ele não está falando de vidas... ele nunca abordou a vida passada, Freud. A ideia dele... o que era o inconsciente quando a gente estuda lá? São lembranças dessa encarnação que está gravada lá e a gente pega... a gente volta um pouquinho. Até trouxe aqui, porque eu citei a semana passada, o caso do americano que era citado o H.M., que é o Henry... Henry... Molleison. Molleison. Ele era um americano, nasceu em 1926 e desencarnou em 2008. O Henry, ele tinha... você pode buscar na internet que tem a história dele. Tem um filme muito bom, tá? Eu vou colocar aqui. H-E-N-R-Y-M-O-L-A-I-S-O-N, tá? É o caso Henry. Qual era o problema dele? Ele dava convulsões, assim, tipo de 5, 15 minutos, 20 minutos. Eram várias convulsões no mesmo dia. Eu citei a semana passada isso. Então, os médicos não sabiam. Tinha um médico neurologista, um dos grandes neurologistas dos Estados Unidos, ele quis fazer uma intervenção. Qual foi? Ele foi mexer na região do hipocampo dele, porque era a região que estava dando a probabilidade ali. Era a região que entrava e que daria, por conta dos neurônios, né? Por conta dos hormônios, que era a quantidade de cálcio, a criatura entrava em convulsões. Então, se nós tirarmos um pouquinho dessa massa, você vai deixar de ter convulsão. Só que ele não contava, porque não sabia qual era na época, né? Não sabia. Se tirasse um pouquinho dessa massa, ela estaria correspondendo ao quê? E essa parte que ele tirou, que ele tirou tanto o hipocampo, o giro do hipocampo e a amígdala, que é tipo uma sementezinha que está lá dentro do hipocampo. Quando tirou, o que aconteceu com o seu HM? Ele lembrava de todo o passado dele, mas ele não tinha mais a memória presente. Ele não tinha a memória. Então, se eu chegasse com ele, ele disse, olá, senhor Henrique, como é que o senhor está? Ele disse, tudo bem. Eu saía, voltava e já não sabia mais quem eu era. Ele não tinha a memória presente. A memória dele era só do passado. E existem coisas que nós vivemos nessa encarnação, na infância, que a gente não lembra, mas que está lá. E que está interferindo na nossa vida, mas a gente não lembra. E era isso aí que ele chamava do inconsciente. Jung foi que foi um pouquinho mais, mas ele não acessava, ele não acessou a vida passada. E a gente sabe que nós carregamos encrencas, às vezes, desde a vida intrauterina. Pensa em uma encarnação em que tua mãe te rejeita, na vida intrauterina. Porque a gente sabe que a reencarnação se começa na concepção. E o que a mãe vive, sente, aquilo fica impregnado numa mente que está sendo elaborada. Ela continua sendo elaborada. O orientador fixou, paternalmente adduziu. Freud vislumbrou a verdade, mas toda verdade sem amor é como luz estéreo e fria. Não bastará conhecer e interpretar. É indispensável sublimar e servir. O grande cientista observou aspectos da nossa luta espiritual na senda evolutiva e catalogou os problemas da alma, ainda encarceradas nas teias da vida inferior. Assinalou a presença das chagas dolorosas do ser humano, mas não lhes estendeu eficiente bálsamo curativo. Fez muito, mas não bastante. O médico do porvir, para sanar as desarmonias do espírito, precisará mobilizar o remédio salutar da compreensão e do amor, retirando-o do próprio coração. Sem mão que ajude, a palavra erudita morre no ar. E a gente fica assim pensando, o que o senhor Clarence quis dizer quando ele diz assim, o senhor Freud vislumbrou a verdade, ou seja, as encrencas que nós trazemos, mesmo a nível inconsciente, ou seja, aquilo que eu não lembro, mas que está na minha memória, aquilo vai influenciar. E aqui ele está pegando uma existência e nós sabemos que isso a gente leva de uma para a outra. O espiritismo nos dá recursos maiores ainda. Mas, gente, quando a gente pega numa encarnação, que a gente ainda não tem aqui na Terra, né? Mãe estruturada, pai estruturado, pautado na moral cristã. Gente, a probabilidade dessa encarnação dar certo é enorme. Você imagina um cãozinho, um capetinho que veio lá do Quinto dos Infernos, reencarnar e nascer ali tendo como mãe Mãe Tereza de Calcutá e como pai Francisco Canto Xavier. Entende? A probabilidade de dar certo é enorme. Então, no processo da reencarnação, Deus nos dá a oportunidade de recomeçar. Por isso, o esquecimento. E aí diz assim, vai lá, faz um novo começo. Conta essa história diferente. Só que a gente ainda não tem essa maturidade toda e não quer ter. Então, a gente acaba passando os nossos vícios para os nossos filhos. Freud vislumbrou a verdade, mas toda a verdade sem amor é como luz, estéreo e fria. Não bastará conhecer e interpretar. É indispensável sublimar e servir. Ficar só na parte científica, né? Tratar aquilo de forma muito racional, muito fria. Doinita! Porque na teoria da psicanálise, você faz a catarse, né? Quando você torna consciente o que está inconsciente, isso promove a cura. Mas quando ele diz que é preciso sublimar, precisa tornar sublime e servir. Ter um trabalho. Não só a catarse, só tornar consciente, isso não resolve o problema. A gente sabe disso agora. E a teoria dizia que se você fizesse uma catarse e você conseguisse acessar o inconsciente, isso traria cura, porque você ia enxergar o que você não estava enxergando. Isso por si só curaria. Mas a gente sabe que não cura, né? Se a gente tiver o despertar de consciência sincera, não tem uma mudança de atitude que o que você não tornou consciente agora vai vir de outra forma. Não só despertar de consciência na pessoa material, mas sim na espiritual. É tão complexo porque a gente ainda não consegue entender essa linha do amor, né? A gente percebe que ele realmente acabou tendo muita vaidade em torno daquilo. Ele acabou achando que a ideia dele era a ideia melhor e a única. Hoje, quando a gente estuda um pouquinho, a gente vê que tudo contribui para tudo. Tudo está certo. Tudo soma. Porque o que serve para um, não serve para outro. A abordagem para um serve para aquele, mas não serve para aquele. Então, quando a pessoa começa a acreditar que a ideia dela é certa e que só aquela forma poderá resolver tudo, aí fica mais complexo. Fica muito mais, fica muito frio. E a outra coisa é entender o outro apenas como um ser fisiológico e não como um ser emocional. Tratar o outro sempre como um âncer que tu estás olhando e não como um coração que está pulsando. A sensibilidade do outro. A sensibilidade do outro dizer chega, eu não aguento mais. Não, nós precisamos continuar. Então, eu acho que para todo o trabalho, principalmente quando a gente fala de lidar com a vida humana, o cuidado, a sensibilidade, a amorosidade, o respeitar o outro, como abordar, né? É algo que realmente nos falta muito. Essa amorosidade quando se fala da vida do outro. E eu acho que quando se mexe, por exemplo, Jesus. Jesus era um grande psicanalista. Todos que tiveram contato com ele de forma direta, mudaram. E ainda muda. A gente estuda a obra Boa Nova. É Jesus falando com a gente, né? Quanta mudança a gente não faz. Quantas vezes ele nos leva a pensar nisso? Pensa naquilo ali, porque a coisa vai aparecendo na cabeça da gente. E quem que está fazendo esse movimento? Ele é um excelente psicanalista? É. Não tenho dúvida. É o maior psicólogo. Ele sabe mexer com o nosso mundo íntimo de uma forma tão amorosa que a gente ainda fica apaixonado por ele. Para analisar todos os mares daqueles discípulos que ele tem corrigido na conversa, são os mesmos de hoje. Quando ele fala, serve para o dia que é atual. A gente até brinca, né? Mudou, né? Muito no renúncia da gente ver. Mudou. Oi, Naruna. Fala, filho. Eu acho interessante que a senhora comparou com Jesus, porque no caso aqui do Freud, ele diagnostica, mas e aí, o que a gente faz com a doença, com a chaga que a gente tem no inconsciente? Caso a gente já não conseguia ver, agora a gente vê. Mas o que a gente faz? E Jesus, não. Ele veio, mostrou o que a gente tinha que fazer quando o modelo viveu e disse, é assim que tem que ser. É assim que a gente... Então, essa é a verdadeira cura, sabe? A gente enxergar o que a gente tem que fazer para mudar a situação. Por isso que eu acho que ele fala aqui que ele não sublimou e não serviu. O grande cientista observou o aspecto de nossa luta espiritual no caminho, né? Nessa senda evolutiva e ele catalogou. Então, o que ele fez, o senhor Freud? Ele observou os aspectos, observou, ele identificava, observava. Lembra que tudo começou ali também com a Anaó, né? Que era um caso que ele chamava de histeria, né? Era um caso da histeria, né? Também você consegue... Ah, tia, eu queria entender um pouco a história da Anaó. Busca na internet e você vai ver toda a história da Anaó, que eu acho bem interessante. O grande cientista observou o aspecto de nossa luta espiritual no caminho da evolução. Ele observou e ele catalogou os problemas da alma. Anotou tudo, identificou tudo, catalogou. Dessa alma ainda encarcerada nas teias da vida inferior. Apego às coisas da terra, aprisionado às paixões. Ele atendeu muitas mulheres, né? Então, ele dizia que a mulher tinha um pouco da inveja da condição masculina. Mas, na verdade, não era do organismo masculino. É porque naquela época as mulheres não podiam nada. Mas, assim, eu não queria vir no corpo masculino que era para eu poder, né? Ter, né? Muito que óbvio. Mas aí ele assinalou, e isso era uma forma de cárcere nas teias da vida inferior. Ele assinalou, ele anotou a presença das chagas dolorosas do ser humano, mas não lhes entendeu, não lhes estendeu, eficiente bálsamo curativo. Catalogou, anotou, identificou, mas não tratou. E o aí? E o aí? E agora? Fez muito, mas não fez o bastante. O médico do porvir, e quando os espíritos dizem do porvir, é do porvir mesmo, né? Ainda não é agora, né? Para sanar as desarmonias do espírito, precisará mobilizar o remédio salutar da compreensão. Porque, meus irmãos, labirinto mental... Labirinto é uma coisa fácil? Não. Não é. Agora, imagina um labirinto mental. Aí você acha que com cinco anos de faculdade você vai conseguir fazer isso? Se a gente não pagar o preço de mergulhar o nariz nos livros, estudar, 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 nós não vamos conseguir. Vamos ficar na superfície, não é passando. Porque realmente é um labirinto. Precisará mobilizar o remédio salutar da compreensão e do amor, retirando do próprio coração. Olha aí. Retirando... Porque, como eu dizia assim, o médico do porvir, para sanar as desarmonias do espírito, ele precisará mobilizar o remédio salutar da compreensão e do amor. Porque aí ele vai estar retirando o quê? Do próprio coração. Então, não é só uma questão de comportamento, é uma questão de sentimento e emoção. Sem mão que ajude a palavra erudita, o que é que acontece? Morre no ar. Que era o que Jesus fazia. Levava o outro a refletir, mas ele dava... Aí vem o coração, o sentimento e o amor. Imagina o diálogo dele com o apóstolo Paulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha a chamada. E foi isso. Agora, o amor, a vibração. Porque ainda tem isso, gente. Tudo isso envolve quando você conversa com outro. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. A quem tu persegue? Pronto. Palavras poucas, profundas e que mexe direto com todo mundo íntimo. Foi bom, gente? Ah, foi bom? Foi bom. Vamos pensar aí, pensar, refletir, pensar, repetir. Então, busquem um caso. Eu acho muito interessante você buscar o caso do senhor Henrique. Vou pedir para, se possível, Anaí, você coloca o link aí. Eu posso depois até te mandar o link no próprio comentário. É um caso muito interessante. E o caso também da Ana O, para você entender ali um pouco o trabalho muito racional do senhor Freud. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir, para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque, quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Vamos aos destaques da tia? Todo esse movimento que a gente está ouvindo, a gente está fazendo o que nesse momento? Uma auto-reflexão. E nós temos uma outra ajuda. Trabalho da espiritualidade. Sabe o trabalho de Freud em ouvir e fazer poucas intervenções? Mas pensa nisso. Pensa naquilo. Nós temos hoje um Freud ao nosso lado. Teu anjo da glá. Então, às vezes, a tia fala algo aqui e aí ele aciona dentro de ti. Olha, isso aqui mexe com isso daqui. Aí você fica... A gente não tem noção do trabalho que a espiritualidade realiza sobre cada um de nós que já temos a boa vontade. Então, no processo da reencarnação, Deus nos dá a oportunidade de recomeçar. Por isso, o esquecimento. E aí diz assim, vai lá, faz um novo começo. Conta essa história diferente. Só que a gente ainda não tem essa maturidade toda e não quer ter. Então, a gente acaba passando os nossos vícios para os nossos filhos. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E aí, gente, agradecemos a Deus, né? Vamos envolver a nossa irmã Mita para fazer a nossa prece de gratidão? Amigo Jesus, é com gratidão e esperança que te agradecemos esse dia, essa oportunidade, esses estudos que nos esclarecem e nos orientam à caminhada. Ajuda-nos, Jesus, para que possamos, através dessas outras vidas, ajustarmos e melhorarmos as nossas vidas. Não precisamos esperar nem passar pelas experiências sofridas pelos descaminhos que estamos vendo, mas podemos ver a lição nos outros e consertar os nossos caminhos. Ajuda-nos nesse empreendimento, pois tu sabes que somos as almas falidas, as ovelhas rebeldes que saíram do teu aprisco. E tu, na tua amorosidade, na tua complacência e benevolência para conosco, manda esses missionários, Allan Kardec, Francisco Cândido Xavier, Emmanuel, já desencarnado, a mandar essas histórias, André Luiz, para que possamos refletir, melhorarmos e chegarmos até ti, que nos espera desde sempre. Então ajuda no Mestre a porfiarmos nesse caminho, agora, nessa vida preciosa que concedeste a cada um de nós. Hoje ouvimos uma concessão do Pai, que cada um de nós saibamos e aproveitar essa concessão e caminhar firme e decidido até ti, que assim seja. EOS Manaus, estudando para servir ao Cristo Visite nosso site em www.eosmanaus.org No Youtube, procure o canal EOS Manaus Participe do nosso grupo no Facebook No Instagram somos, arroba EOS Manaus Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas Estamos, também, em diversas plataformas de áudio Procure EOS Manaus Procure EOS Manaus No seu aplicativo preferido EOS Manaus Estudando para servir ao Cristo